O Senhor te recompense, o Senhor te multiplique, conforme as promessas da palavra de Deus para aquele que é liberal, para aquele que é dizimista, eu tenho ensinado, porque está na Bíblia, não ensino meu, a oferta não anula o dízimo, nem o dízimo anula a oferta. Qual é a diferença? É que o dízimo, Deus determina quanto eu tenho que investir no seu reino e a oferta, Deus diz assim, vou deixar com você a sua liberalidade, o seu coração para você decidir o que é que você quer investir no meu reino. Está vendo esse templo aqui? 6.580 lugares, ar-condicionado central, 40% da renda da igreja para a manutenção do templo. E se fosse 60 ou 70? Uma das funções do dízimo é o sustento da casa do Senhor. E daí? E se for 60, 70, 80, e daí? Então, para recolher o dízimo, primeiro lugar, tem que ser da tribo de Levi, segundo lugar, tem que ser judeu, irmão deles. Está escrito ou não está escrito, doutor? Está escrito. Não existe templo físico como casa de Deus no novo pacto. Toda a defesa de um templo físico como casa de Deus era na lei de Moisés, que perdurou até a queda do templo. Não existe isto pós-cruz, existia um confronto pactual, porque o templo estava de pé. Mas em 70 DC, cumprir-se-á o sermão profético de Arrúxua, de Alcha, onde ele disse, não ficaria pedra sob pedras. A edificação de pedra como casa de Deus deu lugar agora a mim e a você, que somos pedras vivas, pedras que vivem edificadas sobre a graça eterna do Deus único e verdadeiro. Cristo digo que muito do que Paulo falava era circunstancial, era uma palavra para o seu dia enquanto o templo estava de pé, mas ele ruiu. O pacto da graça de Deus foi estabelecido e de lá para cá, tudo o que se vive como legalismo é uma fraude. Enriqueceram.